Bom gente, falamos aqui da grama sintética do campo aqui, mais uma praça que será inaugurada nesta sexta-feira em Pato Branco, seguindo os moldes daquilo que o prefeito vem realizando na sua gestão, o prefeito Augustinho Zucchi, e realmente ficou um espetáculo, tá ficando muito bonito aqui, os últimos retoques, porque amanhã é a inauguração. O prefeito Augustinho Zucchi, dessa vez agora, sendo beneficiado aqui o bairro Jardim Primavera, né, prefeito? Pois é, nós estamos fazendo esses espaços públicos de qualidade, eu digo de qualidade porque dá pra ver aqui, as pessoas podem ver, que são coisas boas, né, uma uma quadra sintética, poliesportiva, dá pra modular, as crianças podem brincar, não só as crianças, né, os adultos, enfim, também, né, com uma com uma praça, com playground, né, com academia, enfim, nós estamos fazendo espaços de qualidade. Quando eu assumi a prefeitura, não tinha um espaço desse, nem lá na praça de Túlio Vargas. A primeira praça que nós reformamos e fizemos foi a presidente de Túlio Vargas. E agora, esta aqui, se não me engano, já é a quinta praça que nós inauguramos em bairros da nossa cidade. Vai ficar um espaço muito bom pra toda a comunidade. Perfeitamente, porque a revitalização, ela passa por vários ambientes, né, aqui era um campo de grama, né, é substituído aqui por essa, e é um pouco maior até que os normais, não, é um pouco maior, e na verdade aqui dá pra fazer tudo, né, dá pra, como eu disse, é poliesportivo, dá pra fazer qualquer tipo de esporte aqui dentro do campo, mas eu acho que o fundamental é imaginar como as pessoas estão falando aqui, né, que é um espaço que tem aqui no bairro, né, pras mães, para os pais, nós temos a escola aqui pertinho, inclusive já estão fazendo, as professoras já estão fazendo o turno das crianças pra vir aqui, né, no playground. Então, acredito que a gente dá a vida pro bairro, né, melhor qualidade também, né, pra que as pessoas possam desfrutar a qualidade de vida, e pra gente isso é bastante importante. Não tenho dúvida. Bom, aqui o ambiente, né, agora a grama foi colocada recentemente, imagina quando ela estiver 100% já verde, né, que tenha na sua naturalidade aí, dá um outro tom também, né, prefeito? Dá um outro tom, nós pagamos cerca de, gastamos, aliás, cerca de 350 mil reais aqui. Vamos fechar a conta bem certinho amanhã. Eu quero convidar todos pra vir pra inauguração, especialmente aqui do Primavera, do Sabugaro, porque todo mundo vai usar esse espaço aqui. Sem dúvida. Então, vamos sair aqui na parte externa aqui, da parte mais do alto, fora do campo, pra mostrar. Ainda tá faltando aqui alguns retoques, né, que estão sendo realizados aqui pelos funcionários da prefeitura, mas esse é o pre-glarde, né, que atende, né, prefeito? Aquilo que é que tem de melhor hoje, nos dias atuais, com segurança, a gente observa aí, e um espaço amplo, fechado também, né? Não, é o que tem de melhor, você falou a verdade, o playground é o que tem de melhor no mercado que nós adquirimos, né? Como disse você, o espaço fechado, né, com a condição pra que as mães possam acompanhar os seus filhos, os pais possam acompanhar. Uma segurança necessária. Uma segurança necessária. E aqui, realmente, tem um espaço bom, né? Veja o que que era isso aqui. Algo abandonado, né, praticamente sem uso, né? E hoje vai ter toda essa condição de uso aqui. Perfeitamente. Bom, certamente a comunidade agradece amanhã. 19h30, é isso, prefeito? 19h30, né? Convidamos todos que venham, compareçam, né, pra prestigiar a inauguração com toda a comunidade aqui. Valeu. Prefeito Augustinho Zucchi, falando também com referência à inauguração, então, aqui da Praça do Bairro Jardim Primavera, aqui em Pato Branco. Os últimos retoques, né, o pessoal está fazendo aqui. E amanhã à noite, então, esse evento aqui no Jardim Primavera. Valeu, gente, um abraço.